Música 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 Tá escutando, gente? Será que você é normal por aqui? Vou ver o pessoal que mora aqui Acho que estão explodindo o ET Estão acabando com as provas Pra ninguém ver Meu walking dead Meu walking dead É sério Será que não estão explodindo, não? A nave de parcela Ó, por enquanto Demos a volta em tudo Já vamos sair daqui De parte de atrás Meu Deus Que bobinado Gente Que coisa maluca que tá acontecendo Eu não vou desligar a câmera Vou dar uma pausa aqui Agora a gente vai Agora a gente vai passar A gente já sabe que é da Imbéu Onde estava acontecendo aqui Olha aí Olha aí Uma luz vermelha Que foi vista por muitas pessoas caindo Diva 4 Diva 4 Confirma a chegada na estação Baja Alcântara confirmou A varia no objeto Com tiro americano Confirma-se abatido Câmbio Câmbio Vai levar de pouco É maior Então na fábrica a gente vê o que vai fazer Tem que levar camuflado Câmbio Câmbio É escopio De errado Abaio Câmbio 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 O município 1 não é para deixar ninguém gravar, copiado? Copiado! Rebrou o Copa americana de Alcântara vai deslocar VH para a posição em remoção do subjeto, copiado? Rebrou a operária dele... Treva a dor! Treva a dor! Treva a dor! Elecate a dor! c f 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 f행ie Mili Motivar! Wirrute! Wirrute! Vai chamar o ig Engineers, VH para stepsil da Iron mobil A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL